A CIDADE NO BRASIL Morreu Morreu Agora vai ligar na polícia Alô, é da polícia? Policial Eu acabei de prender um bandido aqui Quero ver assaltar aqui E aí, eu faço o que? Eu solto ele ou eu prendo? Pronto, tá bom, pode deixar, né? Pronto, tá preso, tá preso Tá preso, tá preso. Tá certo. Soltar aqui, por favor. Pegou. Comigo é assim, se vier soltar aqui, vai pro cachorro. Fica aí, milhante. Pô, só me falta aqui, por favor, não me falta mais não. Pegou. Ah, meu filho, depois que eu prender aqui só, ninguém solta mais não. Tchau, galera. Babau.